Música Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia Oitava do Natal, 1º de janeiro, início de mais um ano civil Eu inicio esta meditação cumprimentando a todos e a cada um em particular Desejando-lhes que 2019 seja um ano abençoado de Deus Como espero tenham sido os anos decorridos anteriormente Cada um de nós recebeu ou acaba de receber um livro fechado Um livro fechado e sem nada escrito Um livro fechado com 365 páginas Nós iremos escrever cada dia deste ano uma página E gostaria de dizer a todos no início de um ano novo O seguinte Que bom seria se nós pudéssemos comparar as páginas deste ano Com as páginas de outros anos E perceber uma melhora qualitativa na nossa vida cristã E por que não dizer na vida humana também Na nossa saúde No nosso bem-estar No nosso relacionamento com os outros Porque Deus também não é indiferente a estas coisas Mas tudo isto não nos esqueçamos Neste dia 1º de janeiro Tudo isto depende do tempo E nós não sabemos quantos primeiros de janeiro Nós ainda teremos pela frente Recebamos 2019 como um novo presente de Deus Repito Não sabemos quantos virão depois E neste presente de Deus Escrevamos lentamente Mas perseverantemente cada página Não nos esquecendo em cada uma delas Dos nossos compromissos com Deus De uma seriedade na vida cristã Ao lado de afazeres e obrigações E recriações De que nossa vida necessita também Enquanto se vive neste mundo Eu também não sei como acabarei este ano Eu sei apenas o seguinte Para mim e para muitos como eu A grande maioria dos primeiros de janeiro Já foram celebradas Já fazem parte do meu passado Que não voltará nunca mais atrás E eu pessoalmente gostaria Que este novo primeiro de janeiro Fosse para mim Fosse para mim um ano diferente Melhor um ano de escalada Um ano de ascese Um ano de subida Um ano diverso Do ponto de vista do meu relacionamento pessoal com Deus Do que foram os anos passados E isto mesmo Que eu desejo a mim E peço a mim neste primeiro dia de janeiro Eu peço a cada um de todos aqueles Que me escutam E que como eu Parecem ter também Um ano inteiro Mais um Pela sua frente Feliz ano novo Que este ano Nos renove Pessoalmente Materialmente Mas sobretudo Interiormente Música Música